Vai sair, não vai sair? Vai pra onde? A própria Ana Rickman se manifestou sobre o assunto gravando um vídeo. Vamos ver o que ela disse, tá? Chegando aqui pra dar boa noite pra Lezinho, a gente abre o telefone e descobre o quê? Que o povo tá fazendo o quê? Fofoca. Fofoca! Mas a gente não ia pedir dar boa noite pro pessoal? A gente ia dar boa noite, mas antes de dar boa noite, conta pra todo mundo qual que é a fofoca da vez. Que você vai sair da Record, mas você não vai. O que você tinha falado pra mim? Você perguntou pra mim se eu ia fazer o quê? Pedir as contas. Você ia pedir as contas da Record? E aí, você acha que eu vou pedir as contas da Record? Não. Esse bocejo do Lezinho representa a minha preguiça dessa notícia, desse fake news. Não, não vou pedir as contas. Não vou. O que eu vou sim é completar 19 anos de história nessa emissora incrível. Um beijo e boa noite pra todo mundo. Êêêêê! Viva! Eu fico meio preocupado. Por quê? Não, para, gente. Claro que não. É maravilhosa. Que bom que continua. Nós jogamos tanta praga do Faustão que rodou, rodou e caiu de nós. Viu? Viu? Não falha, rei do retorno, né? Ah, mas tem nova contratação da Venenosa. Ah, tem? Venenosa Records. Opa! Eu já adianto que esse não teve aula com a Cecília. Ah, não? Não teve. Olha. Não teve aula com a Cecília. Obrigado.